Música 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 . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PAPARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vai para a secar. Vamos lá, vamos lá. Olha, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Não, mas o 8.7 é muito lindo aqui O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?